RCA VITOR A 2B401 Fabricado nos Estados Unidos Em 1952 A RCA VITOR Fabricava esses modelos em série A 2B400 E cada cor recebia uma variação Esse é o 401 Esse rádio é portátil Então ele tem dentro Vai dentro dele duas baterias Uma de 1,5V Para alimentar filamento Outra bateria de 62V Mais ou menos Para alimentar a circuito de placa Botão de volume Botão de sintonia E aqui esse botãozinho aqui É um salva bateria Para você desconectar a bateria Quando o rádio não estava sendo usado Sinais de uso Um trincado Mas ele está muito bem Vai dar para dar uma polida na caixa E deixar tudo A contento Agora fazer ele funcionar Eu vou precisar de uma Artimanha aí Para alimentar ele Com 62V Da rede elétrica Corrente alternada Perdão Corrente contínua Até lá Próximozo Com 62V Pelo menos Nowa Passos closing rer